E um outro contato que eu tive, não tive tantos assim, né, mas foi com os Greys. Eu saí de, tava numa projeção normal, assim, saindo de, de, do meu quarto ali, aí eu faço um caminho assim, eu atravesso a porta e vou, vou andando até encontrar um portal ali, eu vejo o que eu faço. E nesse momento eu vi três Greys, aí eu levei um susto, tipo, né, porque é mais chocante assim, né. Eles tavam em três e eles me olharam assim e eu simplesmente desmaiei, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu olhei pra eles, eu não lembro de mais nada e, tipo, só acordei no outro dia, sabe, eu não sei o que aconteceu depois daquilo, na projeção. Mas você acha que isso pode ter sido uma fusão da realidade com uma projeção astral ou vice-versa? Não, nesse caso era projeção mesmo, porque quando eu saio, eu faço uns testes, assim, pra eu saber que é projeção. Eu olho pras minhas mãos, eu toco nas coisas, aí eu vejo a densidade que eu tô, porque tem vezes que eu consigo tocar nos objetos da minha casa e tem vezes que eu atravesso. Aí eu sei mais ou menos a densidade que eu tô, assim, e tal, e dá pra passar. Porque quando a gente sai numa projeção astral, não necessariamente a gente tá vendo a nossa casa exatamente como ela é, ela, né, é uma réplica... Meio diferente. Meio diferente. Eu já tive isso. Às vezes tu vê maior, menor, depende de como tá, né. Então, às vezes ela tá plasmada num nível lá. Então, dependendo da densidade que a gente sai quando a gente tá na projeção astral, a gente consegue até, às vezes, tocar em objetos da nossa própria casa, assim, que estão e tal. Mas não é necessariamente a nossa casa do plano real, né. Então, eu sei que é meio complicado, mas é mais ou menos isso, é como se fosse feito uma cópia. E nesse dia eu tava, eu tava bem leve até, bem mais vibrando alto, porque eu consegui atravessar a porta, né. Não precisei abrir pra passar. E eu vi esses três greys e eles estavam bem, assim, num corredor da minha casa, assim, né. E eles simplesmente olharam pra mim e eu congelei e adormeci, eu não sei o que aconteceu e simplesmente acordei no outro dia. E eu tive esse relato, assim. Não sei o que eles fizeram, né. Não sei se ia acontecer alguma coisa. Só me viram, assustaram, botaram eu pra dormir e me botaram lá de volta. Né, não sei. Não tive mais contatos com eles e não apareceram mais. Não sei se. E aí